Do Morumbi, é pra você que procura dois dormitórios? Mas você não quer aquela estrutura de dois dormitórios, você quer a estrutura de cinco dormitórios? É aqui mesmo, um projeto maravilhoso. Venha conhecer, manda aqui a sua proposta, porque é bem localizado. Tá pertinho de grandes escolas, como o Porto Seguro, via de acesso tem a Giovanni Gronk, e aí tem locadora, tem o Shopping Jardim Sul, o Shopping Morumbi, tem o Parque Burle Max pra você fazer aquela caminhada legal, academias, projeto de lazer é perfeito. Eles estão prevendo aqui piscina adulta e infantil, banheira de ouro ou furô, mini quadra poliesportiva, um quiosque com churrasqueira e forno pra pizza, um lounge, salão pra festas e jogos, ginástica, baby room, playground, bosque com 600 metros quadrados de área verde, árvores frutíferas no local, o hall social já vem decorado, aliás, tudo aqui já vem equipado e decorado, com exceção do salão de festas. Então você não tem aquele ônus enorme aí no seu condomínio no final, não é mesmo? Gente, é entrega totalmente equipado e decorado. É bárbaro, são apartamentos de dois dormitórios com uma vaga de garagem. E aí, gente, é Caixa Econômica Federal. Isso é que é bacana, você tem todas as garantias e seguros, pode usar o fundo de garantia. E o preço a partir de quanto, Léo? Eu tenho a partir de R$ 59,900. Bacana, vem negociar aqui com eles. O apartamento modelo decorado está super bonito, as obras em ritmo super acelerado. Construção e incorporação com os traque DMF, vendas é Itaplan, e o endereço é Rua Marie Nader, Calfá 531. Apartamento modelo decorado está aqui, o telefone é o 3051-3038. Do Morumbi é um negocião, certo? Vem! Você vai adorar!